A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Seis e trinta e um, são seis horas mais trinta e um minutos, agora seis e trinta e dois. Olá, boa noite para você que liga a televisão no canal 14 da NET, que sintoniza o Dudu News na sua TV, no seu celular, aqui no Facebook, no aplicativo da Vale TV. A partir de agora estamos no ar, com muita informação para você. Ágil, responsável e sempre perto de você mesmo, é isso mesmo. E vamos já conferir o que vai ser destaque na edição de hoje. Olha só a notícia. Menino de três anos, salvo após engasgar com leite, vai visitar os bombeiros novamente. Que legal, hein? Que notícia maravilhosa. Em Novo Hamburgo, em celas algemados na rua ou no container, 37 presos aguardam vagas em presídios. Martin Beren, reportagem do portal Martin Beren, que diz O Seu Olhar Melhor, o Meu, Turma de Estudantes, lidera a revitalização da escadaria da Rua Gomes. Portinho, reportagem ao vivo do Dudu News, acompanhou tudo isso. Nós também iremos falar hoje sobre o governo federal, que deve publicar a transferência do COAF para o Banco Central nesta terça-feira. Isso que disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. E essa notícia deixou muita gente rindo hoje de manhã. Um homem teve R$ 2 mil furtado de sua carteira em um motel aqui no bairro Primavera, em Novo Hamburgo. Que notícia, hein? Hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Estes são os destaques da edição de hoje. Vamos juntos! Bom, meus amigos, são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Muito boa noite, que sejam todos bem-vindos a essa edição do DN, que já está no ar. Tudo ao vivo para você aqui na Vale TV, com muita informação, com muita notícia sempre. É claro, já vou compartilhar aqui a nossa live no Face, para você que nos acompanha. Olha só, só um minutinho aí, para a gente compartilhar aqui, publicar. Maravilha! Está feito! Já estamos ao vivo no Facebook também. Vamos juntos! Olha só, meus amigos, em Santo Antônio da Patrulha, este destaque vem de lá, próximo ao litoral gaúcho. Um menino de 3 anos foi salvo após engasgar com leite. E no dia de ontem, ele foi visitar o corpo de bombeiros da cidade que o salvou. Depois do susto, Francisco Gil Bittencourt segue tratamento em casa. A família do pequeno Francisco Gil Bittencourt, de apenas 3 anos de idade, passou por momentos de tensão neste fim de semana. Mas a história teve final feliz, depois que ele foi salvo pelos bombeiros voluntários de Santo Antônio da Patrulha, ao engasgar, tomando uma mamadeira de leite. As imagens da câmera de segurança do quartel mostram como aconteceu o socorro no fim da manhã do último sábado. Depois do susto, a família pretende levar Francisco para conhecer a corporação. A mãe, Brenda Bittencourt Cardoso, de 22 anos, conta que o filho estava no colo da avó quando teve uma convulsão febril e se engasgou com o líquido. Ela disse, abre aspas, Ele tem problema nas amígdalas. Eu estava com a colher de remédio na mão quando ele se afogou. Relembrou ela. As cenas da chegada de Brenda com o filho e o atendimento, que contou com a manobra de Heimlich para desafogar Francisco, circularam pelas redes sociais neste fim de semana. Brenda quer levar o filho novamente para conhecer os bombeiros e agradecer pelo salvamento. Sobre a visita aos bombeiros, Brenda afirma ser um ato simbólico, já que não tem o que agradeço. E aí a gente tem, ó, essas técnicas de como salvar uma criança no momento de engasgamento, seja com leite, com pedaço de carne, qualquer outra coisa, né? E isso é uma coisa muito importante. É um serviço à comunidade para que os papais e as mamães saibam como lidarem nesses momentos de emergência, que são de emergência mesmo. A gente sabe. Passa as fotos do nosso amigo Francisco Gil Bittencourt de novo. Olha só que legal, gente. Que bonito. Muitos dizem que a profissão de bombeiro é uma profissão heroína. E é verdade. Os bombeiros, além de lidarem com pessoas com problemas, eles veem a ignorância das pessoas. E eu já pude ver, já pude relatar, e já relatei aqui no Dudu News, a ignorância das pessoas em relação a várias coisas. Quando os bombeiros estão salvando, por exemplo, um acidente de trânsito, as pessoas vão lá e tiram foto com o seu celular. Isso é uma tremenda ignorância das pessoas. É uma profissão heroína. É para poucos. É para poucos. São 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Olha só essa situação. Em Novo Hamburgo, em celas, algemados na rua ou no container, 37 presos aguardam vagas em presídios. A nova superlotação na DPPA escancara caos no sistema carcerário. O caos do sistema prisional, mais uma vez, volta a se refletir na delegacia de polícia de pronto atendimento à DPPA de Novo Hamburgo. Na manhã desta segunda-feira, ao menos 37 presos aguardavam por vagas em presídios. Na cela da DPPA, até as 11h30, haviam 12 presos e outros 9 aguardavam algemados a uma corrente do lado de fora da delegacia, sob custódia de policiais militares. No container Sela, que fica junto ao Instituto Penal do município, inaugurado em maio deste ano com a promessa de desafogar a situação das delegacias, a alotação é máxima, 16 presos. O delegado plantonista Rafael Saltier explica que o fluxo de trabalho na delegacia está normal. O que faz é a situação caótica, é a demora em abrir vagas no sistema prisional. Ele disse, não podemos deixar de receber os presos, por isso vamos improvisando. Nós pedimos as vagas, o que acontece é que a abertura fica aquém da demanda, explicou ele. Os presos que estão na delegacia ficam em situação complicada. No local que deveria funcionar como detenção temporária, o preso recebe uma refeição diária ao meio-dia e, além disso, come apenas o que os familiares trazem para eles. Os presos ainda ficam impossibilitados de tomar banho e, no caso dos indivíduos que estão do lado de fora da delegacia, ficam expostos ao frio e à chuva, já que o local é apenas coberto por um telhado. No container cela, há presos que aguarda, desde o dia 2 de agosto, encaminhamentos para um presídio. Olha, tudo envolve uma questão muito grande. Quando a gente vai falar de presídio, de superlotação, de presos que estão fora, então, dos locais que não deveriam estar, de falta dessas vagas, se envolve uma questão muito grande. Por quê? O Estado do Rio Grande do Sul, neste momento, neste ano, está sofrendo para pagar seus servidores estaduais. O Estado está fazendo parcerias para construir novos presídios, só que falta planejamento mesmo assim. Como falta planejamento para vários tipos de obras no Estado? Vários tipos de obras. Se a gente for pegar aqui várias estradas, aquela estrada de Nova Petrópolis lá, que era uma parceria entre Dyer e EGR, eles botaram um poste no meio da rua. O que é que é? Falta de planejamento. E isso escancara muito bem a falta de planejamento que o Estado do Rio Grande do Sul tem nesse momento. É incrível o tamanho dessa falta de planejamento. É incrível o tamanho de não planejamento. Está na hora da gente começar a botar os papéis em dia, porque esse planejamento irá resultar em problemas no futuro. As coisas têm que ser planejadas no nosso Estado. E nós não temos nenhum tipo de planejamento nesse momento. Temos algumas coisas, mas tem coisas muito importantes que estão sendo deixadas de lado. Eu não estou falando na questão dos presos, não estou defendendo nenhum preso aqui. Mas os policiais não podem ter a responsabilidade de ficarem cuidando de presos no meio da rua de uma delegacia, porque é o trabalho deles ali. Eles não podem ficar cuidando de presos, trabalhando e recebendo isso, recebendo aquilo, recebendo pessoas. Isso não dá certo. Não dá certo. O Estado tem que olhar com mais cuidado para isso, como as outras coisas que ele não planeja. Bom, agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Olha, meus amigos, de falta de planejamento, a gente vai para um exemplo de cidadania. O seu olhar melhora o meu. Turma de estudantes da INH lidera a revitalização da escadaria da rua Gomes Portinho. A turma do 5º ano C da Escola Oswaldo Cruz, que faz parte da instituição, acreditou num projeto para recuperar o espaço público no centro de Novo Hamburgo. Um espaço público no centro de Novo Hamburgo, conhecido por seu histórico de sujeira, violência, consumo de drogas e problemas de conservação, passa a ter um novo capítulo em sua trajetória. A escadaria da rua Gomes Portinho, oficialmente batizada a escadaria Victor Júlio Kern, está de cara renovada, mais colorida, iluminada, limpa, florida e, acima de tudo, mais cultural. Os grandes responsáveis por essa guinada na condição da escadaria são os alunos da turma do 5º ano C da Escola Oswaldo Cruz, uma unidade da INH em Novo Hamburgo. Foram eles que, ainda em 2018, com o quarto ano, com a ajuda da conselheira Bianca dos Reis, tiveram a ideia de levar melhorias para o espaço que fica bem do ladinho do colégio. Para estabelecer um referencial do propósito a ser executado, o projeto ganhou um conceito, o seu olhar melhor o meu. Ou seja, podem ser feitas melhorias na escadaria para que diferentes pessoas, conhecidas ou desconhecidas, se sintam melhor. E assim, em 2019, já sob o comando da conselheira Raquel Meirosi, as engrenagens começaram a se movimentar. A ideia era ter uma pegada sustentável, reaproveitamento de materiais e trabalhar a escadaria dentro do currículo escolar, inserindo o projeto nas diferentes disciplinas. E o lançamento dessa escadaria, volta para mim, por favor, foi neste sábado, dia 17. E por isso que o Dudu News não poderia perder esse registro histórico e de cidadania para a cidade. Vamos ver o vídeo ao vivo que nós produzimos. As 11 horas e 33 minutos, muito bom dia para você que liga, conecta aqui com a gente no Facebook do Dudu News, com muita informação para você, porque hoje, meus amigos, eu gosto de mostrar pauta boa, vocês sabem disso, já falei muitas vezes disso. E por isso que eu estou aqui na escadaria da rua Gomes Portinho, aqui em Novo Hamburgo, no centro, bem no centro, bem próximo a Bento Gonçalves, aqui, bem no centrão da cidade. E essa gurizada aqui, que está na minha frente, vocês aparecem no vídeo então, eles comandaram um projeto de revitalização dessa escadaria. Eles estão pintando aqui durante toda essa manhã, botaram bancos aqui, os pais estão aqui também, muito legal. E por isso, gente, que então a gente decidiu entrevistá-los, porque foram eles e a professora aqui com a INH, né, alunos do Oswaldo Cruz, que comandaram esse projeto. Bom dia, gurizada! Bom dia! Então eu queria perguntar para vocês como é que foi comandar esse projeto, como é que foi fazer, né, isso é um exemplo de ser cidadão, né, muito legal. Quem é que pode falar aí para mim? Vamos falar de todo mundo, começa pelo Luca aqui então. Diga lá, Luca. Eu achei muito legal fazer esse projeto, porque a gente está ajudando pessoas e esse mundo. Comunidade, Jando, a comunidade. Bom, meus amigos, que, olha, quando eu vi esse projeto, quando ele estava sendo terminado, né, pela instituição evangélica, pelo quinto ano, C, do Oswaldo Cruz, eu fiquei pensando, olha, realmente, que exemplo de cidadania que a escola e que o corpo de professores está ensinando a esses alunos. Isso é ser cidadão, fazer o melhor para outro cidadão, ajudar o outro cidadão. Tem certas coisas na vida que não tem recompensa e que não se paga com dinheiro. E isso é uma dessas coisas. Esse exemplo de cidadania. Que daqui a 40 anos, quando eles estiverem caminhando ali pela escadaria, no centro, eles mostrarão aos filhos deles, se tiverem, olha, foi o papai ou a mamãe que fez isso aqui. Que construiu, que revitalizou essa escadaria. E isso é muito legal. São seis horas mais 45 minutos. Seis e quarenta e cinco. Nós vamos chamar agora um intervalo, um intervalinho rápido, um intervalinho comercial é de dois minutinhos, mas já já a gente está de volta mostrando a trigésima primeira edição da Mostra de Dança de Novo Hamburgo dançando. Voltaremos já. Agora são seis horas 46 minutos. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda, venda de suprimentos, venda de equipamentos para o escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo. E nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, que vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Falei, dois minutinhos e estamos de volta. Saímos 6h46, são 6h48, hora oficial de Brasília. Chegou a hora da interação ao vivo. Olha, gente, as pessoas que nos assistem, elas percebem o nosso visual, né? Ali a equipe da TV já falou, olha, está combinando aqui o novo paredão aqui atrás, um pouco mais clean, mas não é só o paredão que está combinando, é o meu cabelo. A Ivete Magno já botou. Oi, estou te assistindo, cortou o cabelo? Estou bonito, pena que dá para dar zoom na câmera aqui. Pena, pena. Eu sei que estou muito bonito. Muito obrigado, Ivete. Botou ainda lindo, muito obrigado. Tem mais gente nos assistindo. A Nelcy Heidrich, o Paulo Freles, o João Santana, tem muita gente nos assistindo aí ligados nessa rede que é o Dudu News. Muito obrigado pela audiência aqui todos e seguimos com as informações do Dudu News. Vamos lá. O governo federal deve publicar transferência do COAF, o famoso COAF para o Banco Central, nesta terça-feira, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O governo federal deve publicar nesta terça-feira, 20 de agosto, uma medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central, informou Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, onde está o texto assinado pelo ministro Paulo Guedes. Vinculado ao Ministério da Economia, o órgão é uma unidade de inteligência financeira do governo federal, que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. O primeiro reflexo da mudança do COAF para o Banco Central é que os funcionários passam a ser funcionários de carreira do BC. Com isso, o atual presidente do órgão, Roberto Leonal, terá que sair do cargo. Ele atuou na Receita Federal do Paraná e era um nome de confiança do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o levou para Brasília. No início do governo Bolsonaro, o COAF ficava no Ministério da Justiça, mas foi para a economia após votação no Congresso, em maio. Olha só, uma notícia muito importante. Esse órgão que estava envolvido com o ministro Sérgio Moro foi para o Paulo Guedes e agora se transfere, então, para o Banco Central. Soja brasileira gera tensão em guerra comercial entre Estados Unidos e China. Embora não tenha tomado partido e nem seja alvo da guerra comercial entre China e Estados Unidos, o Brasil acabou ganhando o papel coadjuvante nesta disputa. Um dos principais produtos agrícolas brasileiros, a soja, se tornou um novo ponto de tensão entre o presidente americano, Donald Trump, e o governo chinês de Xi Jinping. Em retaliação à alta de tarifas sobre bens industrializados da China, o governo do então Xi Jinping passou a tributar em 25% diversos produtos agrícolas americanos, entre eles a soja. Quem acabou ganhando com isso, pelo menos agora no curto prazo, foi a soja brasileira. Como o grão americano ficou mais caro, a China substituiu as compras dos Estados Unidos pelo produto do Brasil. Com isso, nosso país se tornou o maior exportador de soja para a China e do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Segundo a imprensa americana, Donald Trump não encarou com naturalidade essa troca. O assunto foi amplamente noticiado na semana passada pelos principais veículos americanos. Olha, isso aí pode gerar uma consequência muito grande, pode gerar uma briga ainda maior, por quê? O Brasil já está namorando os Estados Unidos, os Estados Unidos estão dando aquela namorada também com o Brasil. E daí, o Brasil pega o lugar dos Estados Unidos em relação à soja, que é um produto muito importante, e se torna o maior exportador do mundo, o presidente Jair Bolsonaro que se cuide, porque o presidente Donald Trump, creio eu, irá atacar. Isso é uma coisa que os Estados Unidos conhecidos do mundo inteiro não deixam passar, né? Quando os Estados Unidos vê que pode estar perdendo, a gente sabe o que acontece. São seis horas mais cinquenta e dois minutos. Olha só, ontem à noite eu fui convidado para comparecer na final, no último dia da Mostra de Dança de Novo Hamburgo, o Dançando, que completa a sua trigésima primeira edição, e que reuniu mais de trinta grupos e mais de novecentos atletas inseridos, então, nesses trinta grupos. Muito legal, com muita inclusão, você vai ver a reportagem. Vamos ver a reportagem juntos, para você entender o que é dançando, e para você que já sabe, ver como é que foi o ano, né? O evento, na verdade, neste ano. Vamos ver. Um espetáculo com grandes reflexões. Inspirado até mesmo em cenas de filme. E acima de tudo, para todos. E assim, com poucas palavras, que podemos resumir esta trigésima primeira edição da Mostra de Dança de Novo Hamburgo, o Dançando. Para você, aí de casa, ter uma ideia, o Dançando deste ano reuniu mais de novecentos atletas, estes, inseridos em mais de trinta grupos de dança. O organizador do evento, Luiz Fernando Rodemus, conversou com a equipe do Dudu News e pautou o sucesso do evento neste ano. A noite de gala aqui do Dançando é muito importante para nós. Estão se representando as vinte melhores coreografias do Dançando. Olha só, desde a última quarta-feira, hoje, domingo à noite, encerrando o Dançando, mais de oitocentos bailarinos na cidade, mais de duzentas coreografias, quatorze cidades representadas, trinta grupos vieram para a cidade de Novo Hamburgo. Isso é dança, Mostras Paralelas, Dançando, trigésima primeira edição e anunciando em primeira mão do teu programa, Dudu. Opa, opa, exclusivo. No ano que vem, 2020, duas edições do Dançando, uma em junho, Dançando Kids, e outra em agosto, Dançando Normal aqui. É ou não é legal isso aí, Dudu? Que maravilha! Isso é uma turbulência para a cidade, um combustível de cultura para a cidade. Então, é isso, coisa boa, maravilhosa. Valeu, Rodembus, muito obrigado. Parabéns, Dudu. Valeu, pura cultura, vamos que vamos! E assim, termina mais uma edição da Mostra de Dança da nossa cidade. Um festival de muita cultura, muita reflexão, inclusão e, é claro, com muita dança. Ha, ha, que legal! A nossa equipe ali da técnica ali sabe muito bem quem produz, né? Nosso amigo Luiz Fernando Rodembusch, que apareceu na reportagem. Um grande abraço ao nosso amigo, queridão, queridão mesmo do programa Tá, não perca o programa dele, viu? O programa Tá, não perca. E, com certeza, isso é um combustível para a cultura hamburguense. Muito legal, parabéns aos organizadores. E ano que vem, como disse Rodembusch, exclusivamente para o Dudu News, estaremos lá de novo. Muito legal, parabéns, parabéns à equipe do Dançando. Meus amigos, últimas notícias. Faleceu hoje o padre Guido Lovsch, ex-reitor do Santuário Padre Reus. O corpo está sendo velado no Secrei, em São Leopoldo, e o enterro será realizado nesta segunda-feira, como eu disse. Perdão, faleceu neste sábado, corrigindo a informação. E olha a última notícia. Homem tem dois mil reais furtados de carteira num motel, no bairro Primavera. Ele foi ao local após encontro em casa noturna, no bairro Rio Branco, o que era para ser uma noite de prazer, terminou com um prejuízo altíssimo para um homem de 48 anos. Depois de um encontro em casa noturna, no bairro Rio Branco, ele foi acompanhado para um motel no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, na madrugada deste domingo. Na saída do pernoite, ele percebeu que sua carteira havia sido furtada. E um registro policial já realizado na DPPA, já no início da tarde, a vítima relatou que havia dois mil reais na carteira. Uh, prejuízo, hein? Oh, prejuízo. Esse aí, esse aí teve um prejuízo muito grande, realmente. O que era para ser bem bom, foi bem ruim. Bom, meus amigos, agora são seis horas e cinquenta e sete minutos. Eu quero deixar um recado para você. Hoje, o Conversa de Peso, que está aqui bem do meu ladinho, completa oitocentas edições, que ele é exibido aqui na Vale TV. E você não pode perder o programa de hoje, que está muito especial, já já, por volta de quatro minutinhos, entra o Conversa de Peso. E não perca a programação da Vale TV hoje, viu? Hoje, ainda, nós teremos o Esporte na TV, que eu participarei logo mais, sete e meia da noite. E às oito horas, Aurelio Decker e Weyna Altenofen com o seu Pela Cidade. Que programação de sucesso. E depois tem Estação Hamburgo ainda, viu? Não perca que hoje a programação da Vale TV está recheada, recheada de coisas boas, de coisas feitas especialmente, sabe para quem? Para os hamburguenses. Às seis horas e cinquenta e oito minutos, desta segunda-feira, dezenove de agosto, eu desejo a você, meu amigo e minha amiga do Dudu News, uma excelente noite e uma excelente semana. Voltaremos aqui, na Vale TV, na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho